Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, galerinha. Então vamos fazer um combinado aqui, ó, um combinado entre eu e vocês. Se esse vídeo aqui bater, ó, 12 mil likes até amanhã, galerinha, eu vou fazer um episódio especial pra vocês de meia hora. Mas tem que bater, mano, tem que bater até o próximo episódio, beleza? É um dia pra vocês terem essa métrica, então, meu, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e manda pra dois amigos seus, porque é muito importante mesmo, beleza, galerinha? E, bom, hoje é às 7 horas, galera, saiu uma série nova, então corre aí no canal, conferir às 7 horas, mano, dá uma chance pra série, vai lá, passa no canal, vê a série. Se você curtir, mano, acompanha ela que vai estar muito legal, beleza? Então vai ser o primeiro link na descrição, o primeiro vídeo de hoje, corre lá e confere, beleza? Bom, vou fazer o seguinte, vou fazer o seguinte, ó, lá no primeiro vídeo de hoje eu vou deixar um comentário lá, que eu vou pegar algumas skins pra colocar no meu casamento, galerinha. Então você corre naquele vídeo, deixa o like e comenta o seu nick do Minecraft, porque eu vou colocar você no casamento, porque eu tô começando a fazer as coisas no casamento, pode ser? Então se você quiser participar, corre no primeiro vídeo de hoje, vê o vídeo e deixa o like lá também, também deixa o like aqui, demorou? Então é isso aí, fiquem com o vídeo! Então é isso, essa é a origem do Kawaki, é por isso que ele é... Meu Deus, por que eu nunca pesquisei nesses livros antes? Meu Deus do céu, agora eu sei por que ele é tão forte. Ai, aquele maldito, como ele consegue isso? Ai, meu Deus do céu, eu preciso explicar isso pro tio Sasuke, eu preciso explicar isso pra ele, urgente, 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 urgente. Cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele? Ah, isso que eu não posso, ah, não posso fazer muito esforço por causa daqueles... Cadê ele? Vou entrar pela escada aqui, que o Boruto não vai ver. O que que eu não vou ver? Nada! Por que você quebrou minha janela de novo? Tá me lembrando os velhos tempos. Não, eu nunca fiz isso, isso aqui tava aqui, eu ia te chamar aqui, eu falei, ainda bem que tu não viu isso, não, tu vai ficar furioso com a garota lá que gosta de tu e jogou pedra na janela. Que garota que gosta de mim? Aquela que entrou dentro da casa, ela gostava de você mesmo. Como você não tá usando seus poderes nela, né? Eu usei um pouco sim, a Sarada é minha filha, você não pode trair ela. Ai, eu também tenho poder agora. Ai, meu Deus, eu já falei pra você, você não pode ficar utilizando esse poder à toa. Não, mas não é à toa, é por causa que, pô, tu vai casar com a minha filha e tem uma menina querendo você. Ai, todas me querem, tio Sasuke, você sabe disso. Ah, desculpa aí, então, se você é o novo Sasuke. Ah, o novo Sasuke? Por que o novo Sasuke? Porque as garotas também vinham atrás de mim toda hora. Ah, então o tio Sasuke era o garanhão do colégio. Tá, chega, tá, então o que que você, você tava desesperado que eu ouvi, né? Bom, senta aqui que eu preciso te contar uma coisa que eu descobri. Ah, tá, pensei que você falou senta que lá vem a história, vai. Eu descobri toda a origem do Kawaki, tio Sasuke. Como assim, toda? Toda a origem. Meu Deus do céu, eu tava me perguntando de quem o Kawaki é filho, de que clã ele pertence, sabe? Sim. E eu fui pesquisando, pesquisei, eu fiquei dias, tio Sasuke, eu fiquei dias, pesquisando, dias lendo, e eu descobri a verdadeira origem dele. Ele não tem pai, ele não tem mãe, ele não é tipo um humano, sabe? Isso quer dizer que realmente ele não é humano? Ele é uma experiência, tio Sasuke. Por isso que ele é tão doido. Sim, ele foi meio que programado pra isso, sabe? Só que tem um detalhe nessa experiência. Hum. Sabe por que ele é tão forte? Ah, pai. Você sabe que você é a reencarnação de Indra, né? Sim, sim. E o meu pai é a reencarnação de Ashura. Sim. Se juntasse os dois, ia dar o Sábio dos Seis Caminhos. Sim. Então, você sabe que o Sábio dos Seis Caminhos é da família Ototsuki? Sim. Então, os descendentes de Ramura, sabe o que eles fizeram? O quê? Eles pegaram o seu DNA. O DNA do meu pai. Não. Jogaram e fizeram o Kawaki, tio Sasuke. Não, 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 impossível, impossível, não. Isso é, não, não, não pode ser. Ah, por isso que ele é tão forte. Você lembra bem no começo, bem no começo, que um pouco do cabelo dele era preto e um pouco era amarelo? Sim, até que faz sentido. E é a junção sua e do meu pai. Até que faz sentido, verdade. Agora olhando bem os rostos. Sim, faz todo o sentido do mundo. Por isso que a sua célula funcionou tão bem nele. Sim, tio Sasuke, você entendeu o que a gente tá enfrentando? Meu, ele é muito forte por isso. Peraí, se a junção dele... Praticamente ele tem o poder do Boruto, do Saruto, quer dizer. É, ele é meio que a junção dos dois clans, Sasuke. Ele é meio que um sábio dos seis caminhos, digamos assim. Sim, mas por que ele tem tanta raiva de você? Por que ele tem programado pra ter tanta raiva de você? Bom, na verdade não é de mim. Tipo, ele pegou a raiva de mim com o tempo. Aham. Mas tem muito tempo atrás que eu tinha uma marca azul no braço. Na verdade, preta e ficava azul. Aham. E ele tinha preto e ficava vermelho. Aham. Aquela marca vermelha significa a família secundária do canal do Sotsuke. E você tem a primária. Sim, e as duas famílias entraram em guerra há muito tempo atrás lá na lua. Então quer dizer que você é da família primária e ele é secundária? Sim, e a família secundária ganhou a guerra na lua. Entendi. E por isso ele tem tanta raiva. Ele tem tanta raiva por causa disso, porque a gente é de família diferente. E, meu Deus, por que a gente nunca pesquisou isso antes? Ah, então esses problemas todos é por causa disso? Sim, e tem uma pessoa que eu acho que pode ajudar a gente com isso. Quem, quem? Aquele Tonélio. Eu acho que seria bom a gente perguntar algumas coisas pra ele, sabe? Sobre tudo que aconteceu lá na lua, tudo que ele sabe, entendeu? Você tem razão, você tem razão. A gente tem que fazer isso mesmo. Ai, meu Deus do céu. Tá, e me diz uma coisa. E seu corpo, como é que você tá? Ai, meu Deus do céu. Aquele cara estranho lá, o Kabuto. Ele fez um ninjutsu médico em mim. Foi bem estranho. Doeu bastante. Ele falou que eu não posso entrar em batalha durante um tempinho, sabe? Mas ele falou que conseguiu, sabe? Ele usou um ninjutsu médico que todas as células do meu corpo acelerou, sabe? Então todas as minhas células, elas meio que, tipo, começaram a trabalhar pra curar essa doença, sabe? Aham. Entendo. O que você tá fazendo? Estou olhando em seu corpo. Ah, e você tá vendo alguma coisa demais? Algum defeito, alguma coisa? Hum, parece realmente. Por que que tem células dos etos em você? Ah, então. Então, ele falou que as células dos etos são ótimas pra regeneração. Mas ninguém usa células dos etos mais! Ah, ele falou que você usava? Ah, não! Ah, você não usa? Ah, eu uso, vai. Então por que você tá tão bravo comigo se você usa também? Ah, é porque eu não devia usar. É o último caso, eu fiz coisa séria, entendeu? Ah, mas era o último caso, Sasuke, eu ia morrer. Ah, tá, verdade, tá. Mas eu tô preocupado com isso do Kawaki, tio Sasuke. Kawaki. Sabe por quê? Ahn. Porque então, se ele foi feito, alguém precisou fazer ele? Verdade, quem fez? Bom, eu tenho duas sugestões. Será que foi aquele cara que sempre falava com você? Quando eu era criança? Pode ser. Aquele Mimoshi que você fala, né? É. Bom, eu pensei nele, né, que ele é da família dos etosuke também. E ele tá vivo ainda, que eu tenho quase certeza que ele tá vivo. Aham. Ele falou... Ah, deixa quieto. Tu vai, fala. E mais uma pessoa, eu tenho meio que dúvida que pode ser isso. Quem? O Orochimaru. Mas eu não sei. Tem um pouquinho... Tem, tipo assim, um pouquinho de chance de ser ele. Mas eu acho que ele não faria uma coisa dessa. Acho que também não. Porque senão ele perderia também. Então, tipo, por que alguém ia criar um ser que é células do meu pai e células do tio Sasuke? Do Sasuke. Que são os dois ninhos que salvaram a guerra. Os dois ninhos mais fortes da geração. Por que isso, sabe? Pois é. Mas então, eu acho que eu tenho uma teoria de quem que fez isso mesmo. Foi esse Mimoshi que é o Sasuke. Será mesmo? Ou alguém bem próximo dele. Porque lembra que vocês derrotaram eles há muito tempo atrás? Uhum. Junto comigo, quando eu tava trapaceando no exame Chunin? É, sim. Então, eles devem ter visto. Devem ter ficado com raiva de vocês. Ah, isso é verdade. Então, eu acho que eles odeiam tanto esse mundo shinobi. Meu Deus, por que a gente nunca pensou nisso antes? Droga, que droga, que droga. Eu devia ter pesquisado sobre isso. É, né? Deixou toda a pesquisa pra mim, né? Ei, mas você é o Hokage. E eu só vigiando, entendeu? É, mas eu virei o Hokage faz pouco tempo. Eu tenho meus problemas também, hein, Boruto. O outro Hokage era o Naruto. Não era o Hokage, nem era conselheiro. É, você não fazia nada, né? Ah, fazia nada. Eu que pesquisei por aí. Mostrei pra todas as vilas que estavam acontecendo de verdade. Isso é verdade. Descobri que o Zetsu Negro estava vivo ainda. É, isso é verdade. Eu acho que você foi muito útil mesmo. Meu Deus. Ah, então você tá zoando com a minha cara. Não, eu não tô zoando, tô falando a verdade. Ah, ainda bem. Então agora, Tassu, a gente tem que achar alguma maneira de derrotar esse cara. Bom, a gente já viu que ninjutsu, ele é muito forte contra, porque você e meu pai são muito resistentes a ninjutsu. Sim. Vocês têm muito chakra. Uhum. Eu só tô com medo de uma coisa. O quê? Se esse cara conseguir algum olho, alguma coisa, é porque ele tem as suas células. Então ele consegue, sei lá, controlar um Sharingan fácil, controlar um Rinnegan fácil. Eu só tô com medo disso. É, pois é, é verdade. Porque eu acho que nem ele sabe o que ele realmente é, Tio Sasuke. Uhum. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pesquisar um pouco mais sobre isso. E você, sei lá, não sei o que você vai fazer. Ah, eu vou lá pesquisar sobre umas coisas sobre as células que aquele Kabuto colocou em você. Só uma coisa. O quê? Vem aqui dentro. O quê? Como que eles pegaram as células sua e do meu pai sem vocês perceberem? Então, esse é o problema que eu quero também saber. Quero ver se o Kabuto tem alguma coisa a ver com isso. Ai, meu Deus. Tá, vamos ver sobre isso, vai. Ai, meu Deus do céu. Então essa é toda a origem do Kawaki? Ai, por que a gente nunca pensou nisso antes? Tá, deixa eu pra minha sede de Hokage, porque eu tenho que fazer mais pesquisa lá. Ai, ai. Ai. Ai, meu porco. Não dá 100%. Ai, deixa eu ir pra sede de Hokage. Ai, meu corpo não tá 100% ainda. Ai, que droga. O que eu tivesse? Tá, preciso estudar um pouco mais sobre a equipa. Ai, meu Deus do céu. E agora como que eu vou enfrentar e ele no corpo não tá 100%? Tô com medo. Tô com medo. Kawaki. Hã? Tô escutando um murmurinho? O que que é isso? Ah, Kawaki. Ai, meu Deus. O que que é isso? Tem alguém tentando me arranhar? Ah, eu não posso te enfrentar hoje Como ouça tentar enfrentar um deus que você sabe que não consegue ganhar, hein? Você não é um deus, Kawaki Ah, não? Não sou? Você não é um deus, você nunca vai ser um deus Ah, eu sei que seu corpo está totalmente fraco, você não pode me enfrentar assim Você sabe que meu corpo está fraco Ah, eu sei, eu sei de muitas coisas, garoto Você sabe de muita coisa? Sim, lógico que eu sei Pois é, eu também sei de muita coisa, Kawaki O que? O que você sabe? O que? O que? Você não sabe de nada, nada, nada Nada? Eu não sei de nada? Nada O que você está rindo? Você está rindo? Você perdeu a noção do perigo já? Kawaki, eu descobri toda a verdade sobre você Toda a verdade Como assim? Mentira, mentira, você não descobriu nada Ai, meu corpo Eu descobri que você é feito de células do meu pai e do tio Sasuke Eu descobri toda a verdade sua Que você não é um homem, que você é uma experiência Não, 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 você não descobriu isso não 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 Você travou o tempo, como você fez isso? Você não fez isso? Você não descobriu isso Então é verdade Então toda a minha paciência estava certa Você realmente é uma... É uma... Como que é o nome? Você foi feito com as células do meu pai e do tio Sasuke Você é uma experiência Você não é humano, Kawaki Travamento temporal Travamento temporal O meu corpo E também descobri outra coisa, Kawaki Sobre você O quê? Então aquela marca vermelha sua Significava que você é da família secundária Da família do Tchotsuki Por isso tem tanta raiva de mim Porque eu sou da família primária do Krono Tchotsuki Agora você... Agora você está ferrado Você está ferrado Eu dei uma chance ainda para você conseguir Ver seu pai e seu filho mais uma vez Agora Eu vou destruir tudo de uma vez Você nunca vai destruir tudo, Kawaki O mundo Shinobi todo vai ser destruído Vai ser destruído Ai, meu corpo eu não consigo Todo mundo Shinobi Será devastado por mim Kawaki, tem mais uma coisa O quê? Eu sei que os seus atos não são você que faz mesmo Eu sei que tem alguém por trás de você Eu sei que tem alguém do Krono Tchotsuki Que manda em você E eu vou... Cala a boca! Eu sou eu e ninguém manda não! Você conhece o nome Mimoshiki? Ah, não Não fala dele Não fala Você conhece esse nome? Eu vou destruir você E você vai ver Tudo que você ama Vai ser destruído Você está ferrado E primeiramente eu vou fazer um trato com a casa do seu pai Adeus! Então tudo era verdade Meu corpo Então era verdade Então realmente Eu tenho que ir para a lua Falar com aquele Toneri Ver o que ele sabe O Iggy ele sabe sobre o Krono Tchotsuki Na verdade Eu vou falar para o meu avô Ir lá Com o Kamui dele E chamar ele aqui na terra Porque eu acho que é mais fácil É isso mesmo que eu vou fazer agora Meu corpo O meu corpo Eu não estou conseguindo O Krono aqui está muito forte Eu preciso de algum treinamento especial agora Ele realmente está muito forte Eu preciso de algum treinamento especial agora 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 Eu preciso de algum treinamento especial agora